Fala galera, aqui é o Bucky. Galera, eu tenho duas informações importantíssimas para falar para vocês aí de Demon Slayer, a quarta temporada. Então, sem mais delongas, bora começar. Galera, na sexta-feira aí, dia 2 de fevereiro, a exibição especial da estreia da quarta temporada de Demon Slayer chegou aí aos cinemas japoneses, incluindo aí Salas e Max, dando início aí à turnê mundial. Galera, esse primeiro detalhe que eu tenho para falar para vocês, a primeira informação, é que lançou literalmente o filme de Demon Slayer, como eu expliquei nos últimos vídeos aí, que tem a seguinte questão, aí os últimos episódios da temporada do arco da Vila dos Ferreiros, é isso mesmo, incluindo já o novo arco que é o treinamento dos Hashiras, mas só que aí galera, tem algo que aconteceu em questão a isso. O que, Bucky? No caso, como eu comentei com vocês aí, provavelmente, é pela quantidade de capítulos que temos no mangá, o arco aí do treinamento dos Hashiras, ele é muito, muito, muito curto. Então, possivelmente, é em torno aí, no caso de dois, no máximo, a três episódios esse treinamento dos Hashiras. Então, como ia ter um filme aí, basicamente, de duas horas, possivelmente poderia até passar aí do arco do treinamento dos Hashiras completo aí, só no filme. Então, ficou algo bem vago, bem aberto e também, como teve vazamentos que possivelmente seria aí essa quarta temporada com 11 episódios, ficamos aí com algo na cabeça que seria até o primeiro, a primeira, no caso, até a primeira parte aí do final de Demon Slayer. Como assim, Bucky? No caso, dando início a outro arco, que é o arco do Castelo Infinito. E, galera, tivemos vazamento aí do filme que passou no Japão. Então, assim, várias imagens estão aparecendo aí na internet, principalmente no YouTube, Twitter, enfim. Tá aparecendo aí várias imagens de Sanemi e Obaraiguro vendo, né, o Castelo do Infinito. Então, já dando início ao arco do Castelo do Infinito, eu acredito que o filme, ele termina bem nessa parte. Eu não posso falar o que é, porquê, eles estão lá, o porquê acontece, porque senão é muito spoiler pra vocês. Mas eu acredito que termina aí o filme. E quando for lançado o arco, que é meados de maio e junho, aí vamos ter mais ideias sobre. Mas eu acredito que ele termine aí bem no começo do arco do Castelo do Infinito. Acredito que tenha mais alguns episódios, é que também não quero dar spoiler pra vocês, mas vai ser algo bem glorioso, assim, pra todos os fãs de Demon Slayer. Eu acredito que, no máximo, lá dentro do Castelo do Infinito, tenhamos só uma luta ou o começo de duas lutas, que a gente sabe quem são as luas superiores que sobraram. E sabemos, mais ou menos, o que irá acontecer. Então, assim, ficou algo muito, muito vago e até, mesmo pelos pôsteres que estão tendo aí, ficou algo abrangente. E eu vou deixar pra vocês, galera, o último... Eu não digo trailer, mas seria mais um post promocional aí de alguns segundos, que foi o último agora que lançou. Muitas pessoas não viram, que é sobre a quarta temporada. Então, eu vou deixar pra vocês aí na descrição. Então, assim, galera, vai ficar algo muito bom essa quarta temporada de Demon Slayer, pra quem é fã. Eu sei que muitas pessoas perguntam, Bucky, onde é que tá esse vídeo aí, esses vazamentos e não sei o quê. Obviamente, eu não posso postar aqui, galera, porque senão eu tomo strike, eu tomo banho, enfim. Mas se você quiser mais informações sobre Demon Slayer, a quarta temporada, galera, vai ter um link aí embaixo pra vocês entrarem no grupo do WhatsApp do canal do Bucky. O grupo oficial do WhatsApp do canal do Bucky. Temos três grupos e mais de dez ADMs pra atender a todos vocês. Então, assim, se esse grupo estiver cheio, verifica algum ADM ou verifica meus vídeos mais antigos, que vocês vão conseguir aí entrar em algum grupo do WhatsApp do canal do Bucky e ir lá falar com o ADM pra tá buscando mais informações. E, galera, lá vai ser o primeiro local que eu posto as coisas, o primeiro local que eu informo as coisas. E para vocês estarem cientes sobre Demon Slayer, eu peço algumas coisas pra vocês, galera. Deixar o like, se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. E também aí, me seguir nas minhas redes sociais, no meu Instagram oficial, no meu Instagram pessoal. E também no meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky, Oficial. Está pra ser lançado agora, galera, dia 22 de fevereiro, nos cinemas brasileiros, o filme de Demon Slayer. No caso, como eu já falei pra vocês, é no Cinemark. E como teve esse esvazamento, infelizmente, muitas pessoas já viram, assim como eu, já vi algumas coisas. Então, é algo que a gente fica com algo na cabeça, que essa quarta temporada, ela não vai ser só voltada ao treinamento dos Hashiras. Como eu já havia comentado com vocês, como eu já havia trazido pra vocês, como eu já havia vazado as informações pra vocês, oficiais. Que quem é inscrito no meu canal sabe que as primeiras informações de Demon Slayer é exclusiva aqui no canal do Bucky. Que eu pesquiso bastante em sites japoneses e trago a informação. Tanto que esse trailer, esse último trailer que saiu, é de... é lá do Japão. Então, fica muito mais fácil pra vocês entenderem o que acontece no mundo de Demon Slayer. Então, se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal. E eu vou ficando por aqui, galera. Um abraço do seu amigo Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.